O quarto está na penumbra Nesta primeira noite, quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos, só pra te esperar Tudo está preparado, só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade, de desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar Banda, lavarela O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade, de desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar 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 Só está faltando você chegar